Venha! Finalmente eu capturei um aventureiro! Não adianta! Com esse capacete e essas luvas você não pode gritar e nem soltar o seu poder especial novo! As bolinhas de sabão! Doutor Mau Mau! Solte agora minha irmã, Aventureira Vermelha! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a... Ainda bem que você apareceu! O quê? Você estava me esperando? Sim, e você está bem aonde eu queria! Na minha armadilha! Armadilha? Que armadilha? Essa! O quê? Ai, eu estou preso! Eu estou preso! Me tira daqui! E agora eu capturei dois aventureiros! E eu vou usar o meu controle hipnotizador para te hipnotizar! É a minha mais nova invenção! Não! Você não vai se safar dessa! Ou sim! Agora você está sobre o meu controle! Vamos ver se funciona! Aventureiro Azul não tem mais coragem! É medroso! Uma barata! Uma barata! Eu tenho muito medo! Me protege! Turma! Turma! Agora, Aventureiro Azul, você é uma galinha caipira! Tem alguma coisa errada! Uh! 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 Deixa eu ajustar! Galinha caipira! Boa! 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 Ba! Boa! 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 Turma! Turma! Agora, você é um sapinho Pula Pula! Olha aqui uma mosquinha! Volte a ser o Aventureiro Azul, mas paralisado! Eu capturei dois Aventureiros! A Aventureira Vermelha e o Aventureiro Azul! E agora só faltam quatro Aventureiros! O Aventureiro Verde, os Amarelos e a Aventureira Rosa! O Aventureiro Azul e a Aventureira Vermelha foram capturados pelo Doutor Mau Mau! Eu preciso salvar eles! E agora, como minha última maldade, você Aventureiro Azul vai falar uma coisa terrível! Uma coisa terrível! Não, não, não! Você vai falar uma coisa feia! Uma coisa feia, Doutor Mau Mau! Não! Que Doutor Mau Mau é uma coisa feia o quê? E agora, você vai dizer que não gosta da Aventureira Rosa! Eu não gosto da Aventureira Rosa! O quê? E agora, você vai dizer que a Aventureira Rosa é uma bruxa malvada! A Aventureira Rosa é uma bruxa malvada! Eu não sou uma bruxa! Bruxa malvada! Bruxa malvada! Eu não sou uma bruxa! Não fui eu que falei, não! Foi o Aventureiro Azul! Depois eu vou me resolver com ele! Mas agora, o meu assunto é com você! Bruxa! Ei! Não! Ei! Ei! Ai! 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 Ai nunca mais! Fala comigo! O que eu fiz? Aventureira Rosa, volta aqui! Sereia Aquática, você sabe o que aconteceu? O que? Fala mais alto, eu não tô ouvindo! Sereia Aquática, fala mais alto, eu não tô ouvindo! Tira a minha máscara pra eu poder falar! Não tô entendendo nada! Aventureira Rosa, volta aqui! Jesse, aceita as desculpas do meu irmão! Ele tava hipnotizado! Por favor, me desculpa! Não! Porque nem hipnotizado eu falaria uma coisa dessas! Ai... Aventureira Rosa, como pedido de desculpas, eu comprei um presente pra você! Ah, que fofo! Ele é um príncipe! Sim, eu comprei! Tá aqui! Cadê? Não tá nesse bolso não! Tá nesse aqui, ó! Também não tá nesse não! Cadê o presente? Eu perdi o presente! Lucas, será que o seu short tá furado? Sim! Ele tem dois furos! Um pra botar a perna direita aqui, ó! E um pra botar a perna esquerda! Eu coloquei o presente em algum lugar! Qual lugar? Lembrei! Eu coloquei aqui, olha, do lado do meu coração! Ah! Um colar com a letra L! É pra mim! Não! É pro Luiz, olha! É L de Luiz! Claro que é pra você! É L de Lucas! Vai ficar lindo! Vai combinar com o seu cabelo! Ah! Prontinho! E agora, Jesse? Você aceita as desculpas do meu irmão? Eu aceito! Afinal de contas, ele tava hipnotizado! Aê! É por isso que eu te adoro! Ah! Que fofo! Não, não, não! Não foi isso que eu quis dizer! Que vergonha! Eu tô hipnotizado Tchau!